Bom, gente, a minha proposta dessa fala, muito rápida aí do painel, é de um lado estar apontando, fazendo uma consideração que já foi comentada de diversas formas por todos os colegas na primeira mesa, que é a importância da construção desse instrumento na importância da construção desse instrumento, no sentido de dar visibilidade para compreensões discursivas que já foram colocadas aqui, e eu queria estar apontando, sobretudo, para uma que me interessa particularmente no meu percurso de pesquisa, que é a questão da autoria e a questão da construção leitora. Então, esse instrumento, como já foi mostrado de diversas formas, ele possibilita materializar dar visibilidade com o funcionamento da linguagem que a gente tem discutido há muito tempo em diversos projetos, através da fundamentação da análise do discurso, que é mostrar que essa pretensa autoria de um texto fechado, ela se constitui no imaginário, numa necessidade do sujeito, e ela é desconstruída, tanto no nosso percurso como pesquisador, ao pensar as diversas entradas que a gente está propondo para a enciclopédia, como também é desconstruído a linearidade de um texto para o percurso do leitor. Então, tudo isso foi colocado, mas eu queria trazer, para estar comentando com vocês, o meu próprio percurso, como que a gente, como pesquisador e como sujeito de linguagem, a gente continua trabalhando num efeito que a Sousa mostrou muito bem, esse efeito da linearidade, da necessidade do fecho, e como que a gente vai se desconstruindo ao estar trabalhando as próprias entradas. Então, primeiro, colocar assim, os meus percursos de pesquisa sempre estão trabalhando com a questão do sujeito escolar. Então, eu pensei, boa, minha primeira entrada vai ser escola. Vou pensar como é que é escola. E eu comecei a escrever uma entrada para a escola, e não é essa entrada que vou trazer para vocês, porque ao começar a trabalhar com essa entrada, o sentido chama os sentidos, as entradas chamam a entrada, e você vai se desconstruindo num projeto inicial que você tinha. E eu fui me percebendo o tempo todo, circulando em torno de uma compreensão de análise que eu já tinha, que eu tenho denominado de um sujeito urbano escolarizado. E essa é a entrada que eu quero trazer para vocês. Sempre, nesse jogo que a análise do discurso propõe, de você não trabalhar com a transparência dos sentidos, nem com a ideia de que você vai atravessar essa transparência por algum sentido oculto, mas trabalhar com a opacidade, e a opacidade não vai e vem. Ela é a opacidade no momento que você está fazendo o seu percurso de análise, e ela se comparece o tempo todo no texto ainda enquanto opacidade. Não deixar se tomar pelos sentidos estabilizados. E aí, eu me confundo aqui, prefiro trabalhar com o T4 aqui no mouse. Para mim, o fundamental, quando eu estava circulando com as minhas entradas, é no fim mostrar, com essas diferentes entradas, uma indissociabilidade que eu compreendi muito bem no meu perfil de análise do sentido público do espaço urbano, entre o processo de urbanização e de escolarização, pensando o sujeito de linguagem. Então, aí eu trago uma imagem que eu gosto muito, que as meninas já conhecem, e que vai ser preparada de diversas formas na enciclopédia. Eu trouxe aqui só para brincar um pouquinho. Essa é, por enquanto, a entrada que vai estar comparecendo na enciclopédia, que é uma entrada que não existe nos dicionários de arquitetura e urbanismo, de português, de geografia, etc. Mas que é uma entrada que, para o percurso que eu faço, ela precisa estar comparecendo na indicia. E aí, ainda, claro, está em fase de construção, mas o que eu queria chamar a atenção é exatamente para esses momentos de desestabilização em diferentes percursos, que é a entrada em si, ela é de sujeito urbano escolarizado, denominar o sujeito como urbano escolarizado significa pensar na relação estreita entre estar na posição autorizada a dizer, processo de autorização produzido pela escola, e estar na posição autorizada a ter urbanidade. Sujeito que quer ter passado pela escrita como modo de se escrever no mundo. Esse poderia ser o percurso de leitura, né? Se quem estiver navegando se manter nessa entrada. Agora, já tem várias propostas de links, né? Tudo que está escrito de destino é uma saída, né? E aí, o que eu fiz foi só trazer para vocês, e eu não vou estar lendo isso depois, vai estar comparecendo na enciclopédia, esses vários destinos que estão sendo propostos só nessa entrada, para a gente perceber como que os diversos percursos de leituras vão levando para diversas compreensões das nossas análises, mas que depende daquilo que um sujeito que está lendo, está construindo enquanto texto, né? Então, a primeira entrada aí relacionada à posição autorizada, né? Que é uma discussão que eu faço sobre a própria questão da autorização de estar na língua ou nos espaços da cidade, e que daí você pode ir para várias outras entradas, né? E é muito bom chamar a atenção para aquilo que a Cláudia já falou, você não entra num bloco, você não entra no início de uma entrada, você entra num dado lugar de eu sugerindo que entre, né? Num dado lugar de eu sugerindo que entre, né? que chama ainda, né, uma discussão sobre o processo de legitimação desses espaços, para a própria questão da escola que vai levar para N outros links, e aqui no meu imaginário de segurar os links que os outros colegas vão fazer, eu fico propondo, né? Então, link aqui, Carol, link ali, né? Mas isso tudo ainda no imaginário de uma unidade, eu tentando dirigir aonde eu vou ser linkada pelos outros, né? E aí, chamar um pouquinho de atenção nessa palavrinha fundamental, né? De urbanidade, que comparece no meu verbê de sujeito urbano escolarizado, que no momento está apontando para quatro links, né? Então, de um lado, para uma urbanidade da língua, que é muito discutida pela Carol, nos trabalhos da Carol, de outro lado, para a própria definição de escola no urbanismo, enquanto equipamento, em todos os efeitos de sentido que tem isso, né? Para o modo da gente se significar no mundo, um dos efeitos, né? De vocês começar a relacionar urbanidade com civilidade, civilização, e aí, então, quem não tem urbanidade com barbárie e tudo o que significa isso, né? E aí tem mais outras propostas, né? Corpo aí com a Eni, com a Claudinha, vão vendo vários... E trazer a própria definição que comparece, aí eu só recortei duas, né? Em vocabulários ou em ciclopetias do urbanismo, né? Então, aí escola, nome feminino, equipamento, tudo isso diz respeito à definição que comparece nesses instrumentos. Estou passando muito rapidamente, né? E queria chegar nesse último, né? Que é o comodos de escrever no mundo. Para mostrar como que... A gente tem que voltar falando, né? Que o sentido explode, a gente falou isso no final do ano passado, no outro ponto da NDC, mas ele não explode para qualquer lugar e não é um sentido sempre aberto, né? A compreensão diz, da relação entre o sentido da história que ela nasce o discurso que eu pôo, né? Exatamente, que ele não é qualquer coisa do que tem a história falando nele. Então, mostrar como isso também comparece no próprio modo como a gente vai se pegando no nosso recurso de análise, que se eu me deter só nessa minha primeira entrada, a minha primeira proposta de link é o destino 2, que comparece, por exemplo, numa proposta do link do destino 23, que ele poderia estar indo para esse destino. Quer dizer, uma circularidade que existe, mas que também não é o acaso que constrói essa circularidade. Então, só para também não ficar no efeito que só abre, não, nesse sentido, são relações, né? Mas também não fecha dentro de uma tentativa, apesar da vontade do sujeito de estabilizar os sentidos. Era isso. Obrigada. 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 Obrigada.